Hoje tem putaria, vai ser só hoje Na casa do parceiro Marcelinho Paraíba Alô meu parceiro Marcelinho Paraíba Tudo nosso moleque, tá tudo dominado Meu bonde tá formado, é só de ornete Quem bota pra é o bonde das perigates Eu já tô na rara e elas ficam loucas Fazendo confusão pra beijar na minha boca Hoje tem putaria, vai ser só roxia Na casa do parceiro Marcelinho Paraíba Hoje tem putaria, vai ser só roxia Na casa do parceiro Marcelinho Paraíba Eu tô em Brasadão, descendo até embaixo As novinhas me dizendo, tira logo meu caba Tô cidadão e esporte, hoje tem cachimba Na casa do parceiro Marcelinho Paraíba Hoje tem putaria, vai ser só roxia Na casa do parceiro Marcelinho Paraíba Hoje tem putaria, vai ser só roxia Na casa do parceiro Marcelinho paraíba Vou falar pra vocês, com nós não tem gracinha Que a festa é pra valer, no baixo é só uma rapidinha A bagaceira feita, tá tudo formado Avisa a pai novinha que hoje vai ter espelhado Hoje tem putaria, vai ser só hoje Na casa do parceiro Marcelinho paraíba Hoje tem putaria, vai ser só hoje Na casa do parceiro Marcelinho paraíba Meu bonde tá formado, é só de ornete Quem bota pra é o bonde das pirigates Eu já tô na rara e elas ficam loucas Fazendo confusão pra beijar na minha boca Hoje tem putaria, vai ser só hoje Na casa do parceiro Marcelinho paraíba Hoje tem putaria, vai ser só hoje Na casa do parceiro Marcelinho paraíba Eu tô embrasadão, descendo até embaixo As duas novinhas me dizendo, tira logo meu caba Tô cidade do esporte, hoje tem cachimba Na casa do parceiro Marcelinho paraíba Hoje tem putaria, vai ser só hoje Na casa do parceiro Marcelinho paraíba Hoje tem putaria, vai ser só hoje Na casa do parceiro Marcelinho paraíba Vou falar pra vocês, com nós não tem gracinha Que a festa é pra valer, no baixo é só uma rapidinha A bagaceira feita, tá tudo formado Avisa a pai novinha que hoje vai ter espelhado Hoje tem putaria, vai ser só hoje Na casa do parceiro Marcelinho paraíba Hoje tem putaria, vai ser só hoje Na casa do parceiro Marcelinho paraíba Agora tem putaria, vai ser só hoje Não tem bumpas, pois vai ser só hoje Claro claro, vai ser só hoje Só hoje tem putaria, vai ser só hoje Minha TV